Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues e hoje eu vim aqui agradecendo pra vocês galera Pelos mais de 50 mil inscritos no meu canal galera, muito obrigado! E aí Maria, você tá feliz? Hoje nós estamos aqui em um ambiente diferente aqui na praça galera Porque eu quero agradecer de coração aqui por essa marca que é muito difícil Eu não ia conseguir sem vocês galera Vocês me ajudaram muito Eu tô muito feliz por causa disso Né Andressinha? 50 mil! Chegou a Andressa, a Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra e a Antonella Chegou a Natal Galera, muito obrigada a essa vez que vem aqui Cortar o bolo aqui pra nós Que eu tô querendo 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 Galera, muito obrigada que ela é tão difícil demais Olha aqui ó 50 mil! E aí Que é isso? Que é isso? Que forte da região Ah, mas pelo menos ele corre também Pra boa Eu convido o meu filho, Alejandro Rodríguez. Que delícia, hein, galera? Que delícia, meu pai. Pra vocês, galera, aqui, ó. Meu primeiro pedaço de bolo pra vocês. Você que me ajudou, galera. Que delícia. Tem uma coquinha aí, Alejandro? É, eu moro aqui, né? É, eu moro aqui. Tá, eu moro aqui, ó. Tocando! Ai, não tem, hein. Tocando! 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 É, eu moro aqui. Entra, eu moro aqui. Tocando! E também Camila, Larissa e Maruela Tá bom, hein? Já botou? É mais isso? Galera, o Marcos quer que sinta demais, hein, André? Muito difícil, só faz com ele, nem do nada Isso! E também tá aqui Valeu, Alejandro Rodrigues Pela participação É nóis! Ai, que jeito! Uh! 50 mil! Que delícia! Que delícia! Galera, tá muito demais de bolo aqui, hein? É, meu Deus! Uma bolacha! É, que na verdade é aquela briga Que gostosa, né? Tá marcou? Tá muito legal! Boa demais, galera! Pois é, de verdade é que nós somos curiosos, porque aqui vai tratar tudo, aí o povo vai fazer... Exato! Exato! É, meu Deus! 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 Muito obrigado a vocês, galera! 50 mil é difícil demais! Um beijo pra vocês, agora minha mãe vai colocar... Rumo a... Tá errando, rumo a... 60 mil inscritos! Tchau, galera! Tchau, galera! Um beijo pra vocês! Muitos de morte! Até o vídeo de 60 mil inscritos! É, vai ser difícil, galera! Mas você vai me ajudar muito aí! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!